Fala galera do YouTube, de volta com mais um vídeo para vocês. Eu vou mostrar aqui a vocês uma notificação que aparece nos celulares de aviso de uso de dados. Então eu vou baixar aqui e logo aparece essa opção aqui. Logo aparece aqui sistema Android aviso de dados. Você usou 236 megas de dados. Eu coloquei a configuração dos dados para 200 megas para que o Android avise quando eu uso os dados móveis do celular, aquele que você usa pelo chip. Então quando alcança os 200 megas ele já me der esse aviso. Então para que serve isso? Para você se basear e saber até quando é o limite que você pode usar. Então se você tem um limite de 8 gigas, você pode colocar lá 7 gigas. Então quando alcançar os 7 gigas, você vai saber que está próximo de alcançar o limite dos seus dados móveis. Ok pessoal? Para você modificar isso, você clica nessa opção que tem aqui de aviso de dados. Ele vai dar uma segunda tela aqui mostrando que você usou 236 megas no caso do meu celular. Então eu posso descer um pouco e vou chegar até aqui ao uso de dados móveis. 236 megas usados, eu vou clicar aqui. Lembrando que eu estou com um J8. Meu aparelho é um J8. Eu vou clicar aqui nessa engrenagem aqui na parte superior direita. E ele vai me mostrar. Aqui em aviso de dados 200 megas. É a terceira opção. Então aqui eu posso modificar. Eu posso botar mag e posso botar giga. Então se eu modificar aqui e colocar giga, eu posso aqui apagar. Dar um delete. E botar aqui 1.0. Então com 1 giga o equipamento, o celular, o Android vai me dar um aviso. Que eu cheguei a gastar 1 giga de internet dos dados móveis. Então definir. Observe que mudou para 1 giga. Então eu posso fazer o controle que eu achar melhor de dados no meu aparelho celular. No Android do meu aparelho celular. Ok pessoal? E logo aqui abaixo, definir limite de dados. Então você pode até bloquear até o limite que você quer usar. Você marca aqui. Vem aqui embaixo o limite de dados. E você coloca até 5 gigas. Definir. Então quando eu coloco aqui definir. Quando chegar em 5 gigas. Os dados móveis não vão mais funcionando no seu celular. Mesmo que você tenha 8 gigas. Se você colocou aqui um limite de 5. Quando chegar em 5 ele para. Então o correto seria você colocar os mesmos 8 gigas. E aí quando você gastar o limite de dados. Ele aí vai parar. O seu celular vai travar. Os dados móveis nesse momento. Ok pessoal? Mas eu vou desmarcar. E vou deixar aqui os mesmos 1 giga. De aviso de dados. Esse ciclo pode ser mantido. O tempo que você quiser. Aqui no Android. E você pode definir o aviso de dados. Ou não. Você pode aqui desmarcar. E a opção fica nula. Mas eu vou marcar. E deixar aqui. O aviso de dados. Por padrão. Ele já é 2 gigas. No meu aparelho celular. Observe que quando eu desmarquei. Marquei. Ele voltou para os 2 gigas. Mas você pode modificar aqui. A forma que você quiser. Ok galera? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Quem tiver alguma dúvida. Pode deixar nos comentários. Que eu vou responder. A todos. E valeu!